Muita gente prefere as orações verbalizadas. O que elas seriam? Quando você fala em voz alta, quando você ora, quando você suplica, quando você agradece. Mas hoje nós vamos ensinar para você um modo prático de fazer uma oração mental, pois ela também é tão poderosa quanto a oração verbal. Como preparação, sugerimos que você diga a seguinte oração. Meu Deus, creio que estás aqui presente. Eu vos adoro com todo o meu ser. Senhor, mereceria estar agora no inferno. Arrependo-me de vos haver ofendido. Perdoai-me. Pai eterno, por amor de Jesus e de Maria, iluminai-me. Depois, recomende-se a Maria Santíssima com uma ave Maria, recomende-se a São José, ao anjo da guarda e ao santo padroeiro da sua igreja, ou aquele que você tenha devoção. Agora leia a meditação e vá interrompendo a leitura sempre que encontrar uma passagem que tenha um significado maior para você. Faça atos de humildade, de agradecimento e, principalmente, de arrependimento e amor. Diga, Senhor, fazei de mim o que quiserdes. Ajudai-me a conhecer o que quereis de mim. Quero fazer o que vos agrada. Ore muito pedindo a Deus a perseverança, o amor, a luz, a força para sempre fazer a vontade divina, a graça de orar sempre. Antes de terminar a oração, faça um propósito particular de evitar alguma falha que você cometa frequentemente. Termine com um Pai Nosso e uma ave Maria, caso você seja católico. Nunca deixe de recomendar a Deus as almas do purgatório e os pecadores. Nunca deixe de recomendar a Deus.